Fala aí rapaziada, tudo tranquilo aqui pra mais um vídeo no canal e hoje eu trago pra vocês um vídeo um pouco diferente aqui porque a molecada tá acostumada a ver só pés aqui no canal né, só futebol, fifa, pés e só mas hoje eu quero experimentar aqui mano, colocar um outro tipo de jogo no canal, um jogo que acabou de lançar 10 minutos atrás na verdade não sei se é um jogo completo, mas é a alfa do novo COD né, o Black Ops Cold War é um novo, acabou de liberar mano, pra quem não sabe, o meu canal começou com COD né, muitos anos atrás, eu fiquei uns 6 meses gravando COD eu era muito ruim, aí não deu certo, aí eu fui pro PS, mas enfim, eu sempre joguei COD mano, a minha vida inteira desde 2009, 2010 eu sempre joguei COD e enfim, é um jogo que eu curto muito, tanto é que vocês podem ver que eu tava jogando o Warzone agora há pouco, mano eu jogo o Warzone todo santo dia mano, todo santo dia eu jogo o Warzone é um jogo que tem me divertido bastante, na verdade é o jogo que eu mais tô curtindo jogar atualmente claro, depois do PES, depois do futebol né, que a Master League pra mim é a coisa mais divertida que eu gosto de jogar depois vem o COD Warzone aqui, e aí mano, como eu tô hypado nessa parada de COD de novo parece que eu voltei em 2009, 2010, 2011, a época que eu jogava COD todo santo dia eu voltei naquela época, irmão, e aí acabou de lançar a beta, tá de graça na PSN, na Xbox Live, na Steam também eu acho que tá de graça enfim, é uma beta, tá livre pra todo mundo, eu tô jogando no PS4 pra quem se perguntar e mano, é a minha primeira vez jogando essa parada, acabou de lançar, como eu acabei de falar de novo, né e Nandão é tipo o cangaceiro do Mato Grosso, que nós é cangaceiro, é faca nos dentes, irmão vamos ver como é que tá aí, tá tudo em inglês, eu não sei falar em inglês, nem português direito, imagina em inglês o que que é isso aqui, não sei o que tá acontecendo aqui não, vamos lá rapaziada, tô ligando pela primeira vez acabou, faz 10 minutos que acabou de baixar aqui, e eu não vi nem uma gameplay no YouTube ainda eu falei, mano, vou postar lá, vai que dá bom, né, vai que o molecada curte, olha achei que dava pra fazer um pouco da campanha, Warzone, ah, que legal, vai ter integração entre o COD War COD War, sei lá como é que fala, o meu inglês é bom pra caralho, é britânico e Warzone é que massa, mano, nossa, da hora, hein, da hora, dá pra ir pro Warzone por aqui? dá pra ir pro Warzone por aqui, bom, depois eu tento, vamos lá, vamos fazer o teste aqui mano, tá bem parecido com o MW, né, jeitão assim, tela de início, vamos ver, mano, vamos ver eu joguei muito, pra mim o melhor COD até hoje foi o Black Ops 2, foi o que eu mais joguei só que ultimamente eu tenho achado o Warzone a coisa mais divertida já feita em COD, tá ligado? tô curtindo muito o Warzone, ó que massa, como é que é aqui, lobby, loadout, aqui é pra criar as classes, né temos o AXM4, parece a M4A1 do Warzone, MP5 tem aqui, M16, stunner, tá, tem, mano, eu não vou mexer nas armas não eu vou começar com essas classes aqui mesmo, scorestreak, massa, eu gosto do scorestreak rapaziada, depois de, sei lá, mano, tô aqui, acho que faz uns 50 minutos tentando achar uma partida tá todo mundo, né, com essa dificuldade de achar a partida aí, tô insistentemente, ah, não acredito vou jogar com o Ninex? Eu não acredito nisso não, mano, será que é o Ninex mesmo ali, rapaziada? tá aparecendo o Ninex ali pra mim, vocês tão vendo ali? Ó, o Sense, é, nada, mano, será que era o Ninex mesmo, rapaziada? porra, o Ninex tá em live? Bom, sei lá, eu não sei se é o Ninex, mas, enfim, vamos aí, eu tenho que mutar os caras não sei mutar, achei um mapa, mano, tô há 50 minutos procurando uma partida, ninguém tá conseguindo achar a partida é muito raro você conseguir achar uma partida e eu consegui aqui, como é que vai pra mutar os caras aqui, hein, mano? essa bagaça aqui, tô jogando com o Ninex, parceiro, Ninex, não acredito, será que é o Ninex mesmo? eu acho que não, mas, vamos lá, né, é, mapa de Miami, tá massa, tá bonito, tá bacana tá supimpa, eu não sei nada sobre o jogo, eu vejo os vídeos do Hayashi, então eu sei, né mas, eu sei pelo que o Hayashi fala, entendeu? poucas ideias, fi, vambora, faca nos dentes, tiro no toba, balinha neles deixa eu ver se eu consigo mutar os caras aqui, senão vai ficar vazando o gameplay dos caras ah, saiu? ah, mano, ah, velho, eu tava jogando com o Ninex, parceiro porra, cara, saiu, rapaziada ah, aí fica difícil, hein, aí fica complicado, lá vai nós com essa partida de novo ó, rapaziada, vamos ver se vai agora, mano, achou o mapa aqui cara, eu tava olhando, era o Ninex mesmo, rapaziada, tinha achado uma partida com o Ninex e com, acho que o Funk também, Black Cat enfim, o cara tá em live lá, imagina se eu jogasse com o Ninex ainda bem, tem um lado bom, né, que jogar com o Ninex é da hora mas tem um lado ruim que jogar com o Ninex é, a gente ia perder, ia tomar bala pra caralho então vamos lá, moleque, eu não sei que arma que é boa ainda eu vou começar com essa XM4 aqui mesmo, até que enfim, caiu daquela partida ah, não acredito que eu tô jogando isso aqui, cara sensação aqui, cara eu não sei qual são os jogadores que eu tô jogando nossa, não tem a corrida igual do Warzone? Carminha pra cima? O cara não corre vamos lá, mano, vou dar minhas primeiras opiniões aqui eu joguei bastante o... o... o MW, entendeu? deixa eu ver vambora eu tinha que ter mutado, ei, carai tinha que ter mutado os bagulhos, cara nossa, não tô entendendo nada, mano tô mais perdido que... nossa senhora como é que faz pra mutar os caras aqui, tio? caralho, viado deixa eu ver como é que muta aqui nossa, o que que eu fiz aqui, mano? peraí que eu tô bugando tudo o jogo aqui social aqui, como é que faz? mano, como é que muta, mano? eu não sei mutar os caras aqui, caralho como é que muta aqui? como é que muta? vamos ver se tô jogando com alguém famoso Pangaré, Wimilis, M... 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 tá, mutei todo mundo acho que agora eu mutei vambora, rapaziada eu tô sem o fone, eu não tô ouvindo é... direito onde é que tá mano, a arma tá pesada o cara tá meio pesado não dá pra enxergar nada peraí que o mandão é meio burro tá meio cego, às vezes às vezes sim, às vezes não pode ser que sim, pode ser que não ó o drop calma tá no comecinho aqui, né, parceiro? eu já sou... eu sou bom no arzone aqui, eu sou um... tô começando calma, vambora também não sou bom também não também já tô mentindo também falar que é bom também é brincadeira, né? vamos lá, jogar uma granada aqui nem sei o que que eu tô jogando se atingir a team match carai que é aqui que eu tô jogando mas enfim ó, acertei colito de alguém infeliz ali, ó ah, mano, o cara não corre eu não gostei mano, eu não fiz uma kill nessa bolsanha ainda meu Deus, que arma ruim tem como trocar vou trocar aqui esse paraquedas é da maior massa, ó tem um cara lá, ó af, eu vou trocar de arma pegar essa MP5 aqui vambora ver tá todas as armas de... MP5 tá mais rápido o cara pra andar, hein curti, curti vamos lá, mano zero kill até agora sucesso nossa nem sabia o que é isso aqui que eu tenho na mão não acerta uma bala no maluco sensibilidade tá diferente até acostumar também, né, mano minha primeira kill faltou bala e faltou skill ó o cara ali, mano não consegui pegar o cara não pega a bala no cara tá lagado, hein ah, beleza aí o Nandão já é ruim mas fiz a minha primeira kill isso que importa tô infeliz lá vou pegar o cover aqui ah, quer ver? ficou aí, Nandão aqui, ó, também, ó caralho, o cara não morre, não? ah ai, tô tomando as costas aqui, time me ajuda, cambada de porno meu Deus, minha mira é muito horrorosa, mano caramba, velho que jogo diferente mano, tá diferente, rapaziada tá meio estranho eu tô, eu não sei não sei se eu tô curtindo, não pra ser sincero é que eu tô morrendo também, né quem sabe a hora que eu começar a ganhar aí eu erro toda hora eu jogo essa porra aqui é uma C4 isso aqui, vamos ver é uma C4 ah, agora que eu percebi tomei uma facada no bucho não tô gostando dessas porra, não ó, mano vamos lá, vamos mudar vamos de M16 nossa, que tramboyão nossa, isso aqui deve ser horroroso jogar com isso aqui molecada eu vi a molecada falando que a K47 tava boa não sei se é K47 o nome é a K alguma coisa 7 é, vamos lá aqui ó a K74, carai não, K47 Nandão é burro mesmo eu não tô nem aí, rapaziada eu falo tudo errado mesmo matei um ah, headshot não foi headshot que mentira, mano devia um headshot oh, como é que a vida não precisa ah, Nandão jogou muito agora eu tô parecendo o Ninex é meu ovo vamos lá caralho, eu ia jogar com o Ninex porra, eu ia colocar eu vou colocar o Ninex no título aí pra dar view também tô nem aí ei vou colocar o Ninex no título pra dar view entendeu se tiver Ninex no título aí, vocês me perdoem mas eu ia jogar com ele vocês viram, né não tô mentindo, né vamos lá ó, ó mano, tá muito lagado velho, não pega a bala no maluco caralho, cachorro vamos lá, mano vamos lá deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui bora bora, tio não acho ninguém mano, não gostei desse mapa não pra ser sincero não tinha um cara aqui? tem ah, dropshot maroto isso aqui só quem jogou Black Ops 2 MW3 tá ligado no dropshot como é que funciona, né isso aqui é costume lá das antigas eu faço isso no Airzone a molecada fica perdida ué, essa porra desse avião aqui ah, porra que avião é esse, fi? tá avião do Bolsonaro ô, carai que isso? perdemos? perdemos primeira partidinha foi pro pau perdemos, levamos uma sova como é que veio aqui o ah, eu fiquei segundo no time, ó tô bem pra carai tem o Marvel ali ganhou opa, pum, pirulito Pancake, Fury Spark nome dos carai acho que tem alguns gringos no meio, né Mario Gar bom, consegui quatro skill não dá pra ver a skill, carai ah, mano bagulho mano, eu tô conhecendo o jogo ainda vambora tem mais aqui tem mais, dá pra será que vai sair a partida ou vai continuar? bom, já comecei com o KD muito bom consegui cinco kills tá bom, né, véi? pô, que legal joguei pacas joguei bem de mãos, cara vamos lá vamos pra segunda partidinha porque essa aí foi só de testezinho e foi horrorosa bora pra mais uma, mano aí, rapaziada outro mapa Moscou massa, né, mano gostei que tem os mapas das cidades Miami eu vi o mapa eu tava vendo a stream do Hayashi jogando o mapa de Miami, mano parece ser muito louco bom, vamos lá tá aí gosto de mapa mais assim mesmo óbis cretono monareta ali atrás ah lá as estata é, fi coisa chica coisa... ai lá é puro ouro, enfim puro bronze vamos lá aqui, ó, o prédio ó lá coisa linda demora demais pra carregar o bagulho vocês não acham, não? cadê minha AK-40i-68 aqui? cadê o caralho da AK? cadê a... cadê o AK? ô, desgruma cadê a cozinha? ó, tô aqui, ó boa, moleque vambora, rapaziada Moscou soviete União soviética viomanjo do inglês do russo vamos lá vamos pra cima e os cornos tá falando ali abrindo a boca vou ter que mutar esses caras, mano esqueci deixa eu me mutar aqui rapidão aí sai, sai do negócio da tela nossa, esse mapa será que é grande? parece ser grande esse mapa, hein vamos dar uma olhada aqui é um mapazinho eu gosto de mapa assim no meio da cidade, ó eu gosto do mapa aqui vai sair alguém aqui certeza que vai vai, vai, vai vai você primeiro na frente aí, ô rombado tomar na boca aí o problema é seu vamos ver várias biscretas no mapa, né, mano cadê os caras, tio? ó o cara aqui o andal começou uma levei um ai, que o conforme ah, molecão dá minha moeda aqui parça cadê os caras? cadê? passou um atraidônibus aqui eu vi vamos ver passou não, tô doidão caramba não usem drogas, crianças vamos lá vamos pra cima, rapaziada carregar minha casinha já fiz uma kill tá bom demais ó o corner aqui ó lá mais outra kill pega a moedinha pra não ganhar esse bagulho, né opa tem alguém aqui? vou fazer respawn mano os caras dando respawn aqui lá do outro lado e lá, vambora, tiozão gostei, gostei já comecei com duas é, aí já aí já tomei uma no dente, né tomei uma na boca aqui que 3 dias com com dor de dente vamos lá, rapaziada ó esse lado aqui mano, o mapa bonito, hein curti esse mapa, mano claro que é só a primeira impressão, né as primeiras impressões mas, ô mapinha gostoso e bonitinho é porque eu tô no console no console a imagem não são ó não são das melhores, né então pega então, velho tem outra moedinha coisinha ali então no PC o gráfico deve ficar muito melhor e muito mais fácil de enxergar os adversários também, né talvez sim talvez não veremos no futuro mano, eu tô muito acostumado a dar aquela corridinha no arzone o cara levanta a arma pra cima só que aqui não faz, mano e eu fico apertando o L3 aqui o bagulho no fundo tô acostumado com o radar também, toda hora eu fico apertando pra ver se eu puxo o radarzinho ai Nandão matou o Nandão meu Deus do céu tem alguém jogando melhor nesse time aqui que eu é mentira é sacanagem o que o Nandão tá jogando aqui, hein tô brincando, viu rapaziada sei que tá uma gameplay de qualidade vamos lá vamos que vamos cadê? não tem ninguém não nessa bagaça aqui cadê os caras? tô camperando? ó, ó quer ver que tem algum camperzinho deitado aqui dentro tá um corno ali só que é parceiro ai, cadê os caras, mano até pegar o respawn do jogo demora um tempo mesmo, né mano, mas tô gostando a primeira partida eu odiei o mapa pra ser sincero não curti oi, caramba ah, o deslize tá mais rápido ah, Nandão tá jogando demais me respeita, caralho mas eu gostei do mapa viu, aquele primeiro mapa eu não curti como eu tava falando mas esse aqui, mano show show de boela vamos lá, vamos lá ai, eu fui agora eu fui panguão agora eu fui burra quantos kills que eu dou ah, eu tô liderando o bagulho, né 5 kills já, fião vambora pra cima, Nandão pegar o top 1 do time aqui opa, vi um corno correndo lá eu já tava apertando a setinha pra cima pra pra coisar o cara tá ligado Nandão é burro mesmo ai ah, o cara também manja do dropshot aí você me pegou, né aí eu morri pra um cara desse beleza tá ok o cara joga das antigas pra fazer o dropshot eu sempre gostei de jogar no controle, mano já tentei jogar no PC nunca curti nossa, teclado eu não consigo jogar mano, não tá pegando é que eu atirei no pé do cara também mas não tá pegando kill não meu Deus do céu ali eu encontrei uma suruba danada ali, né, mano ai, caramba vamos lá, rapaziada agora Nandão começou a ficar ruim tô com 5 kills beleza, tô em primeiro ainda mas ok ah, tem como ficar em cima ai filha da puta desculpa os palavrão aí mas é que Call of Duty não tem como jogar Family Friend não entendeu o bagulho aqui é tenso fio, faca na caveira irmão vamos lá, vamos lá cadê, cadê, cadê pula janela ô retardado meu carinha é meio besta ah, não das costas covardia ah, mano eu tava bem na gameplay tava fazendo a gameplay gostosinha pra vocês Nandão tá ganhando onde é que vê ah, não Nandão tá levando um ataque mas também só eu mato nesse time cambada de fresco Nandão tá tomando um ataque ó, o respaldo deu torto ali, hein vai dar pra cá vai dar pra cá, irmão me segue, irmão teammate me segue aqui que aqui é sucesso irmão eu sei o que eu tô fazendo respeita a minha ó, tem um corner aqui soltaram um AV é mesmo eu tô esquecendo do do streak boa Nandão jogou muito jogou muito lindão ai até não capieta pula mais que o o louco ai, eu tenho que o streak aqui, ó nem sei qual que é esse tem o mais ai, eu tenho o AV bacana legal mano, eu curti o jogo viu tá divertido tá gostoso de jogar ele tá mais lento que o MW na minha opinião mas tá curti mano tá me lembrando é é é é Black Ops, né mapa bem colorido as cores bem forte mesmo diferente dos ô louco tiozão nas costas covardia viado cadê o maluco matou? não matou não cadê esse cara? ele tá em cima em cima da onde? tá embaixo nossa senhora travei tudo no dropshot ali mas vamos lá o negócio tá legal tá legal tá bacana bora, 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 bora vamos lá o MW vai sniper ó o deslizezinho aqui tá mais fluido que no no airzone ô carai foi mal tio foi mal quebrada acabei acabei fazendo fô amigo olha só que desvia não tem como colocar apoiar a arma no bagulho porque que o meu controle tá tremendo até agora? ah no meu controle não par de tremer tio ah tem outro corno ali tinha que ter né porra Clayton Trator ah não eu perdi pro Clayton Trator cara olha o nome do cara tio Clayton Trator é meu ovo esquerdo ô Clayton Trator foi ele de novo foi ele? ah não sei quem foi mas vamos lá meus queridos mano tava bem cara tava jogando bem demais pra ser verdade tava muito legal muito bacana peraí 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 ai não 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 baixa ah mano tá muito 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 ruim eu sou muito ruim mas acho que creio que todo mundo nessas primeiras partidas vão tá ruim assim né tem uns viciados ali que ó o cara não par de atirar ó nossa acertei a granada meu Deus que coisa linda que eu fiz cara aí foi mal o teammate acertei a granada na parede é vambora a capeta já matou um chinês ali acho que é chinês japonês não sei lá o que que é o nome dele apareceu umas letras aparecerem japonês mas acho que é um aviãozinho mesmo nossa que isso que foi não tô morrendo pra um cara não isso é um isso é um robocop ah tinha que ser esse avião do carai né mano os kristurik tão muito fortes cara várias vezes eu morri que porra é essa é esses aviões do caramba né aí é aí é tenso né família aí fica difícil vamos lá vambora 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 tem um cara aqui ó aí o nadão deitou agora sai daqui é o avião que tá tremendo tudo aqui que eu não tô vendo nada ah não avião de novo não aguento morrer pro céu não foi avião não achei que era vamos lá partiu vou enviar aí galera solto o enviar aí como é eu tô em primeiro ainda caí pra terceiro ah tô com 7 kills fazer o que tá bom né bom não tá mas tá bom peraí tô tomando bala não sei da onde sai daqui carai útil ah mano eu vou pegar aquele cara vou cobrar o cara não recarrega a vida não entendo será que tem que apertar alguma coisa igual era na seringuinha lá ó a K47 sem mira a K47 74 não sei qual é a K opa peraí beleza joguei a granada certinho bem pra caramba vamos lá mano bora 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 pra cima ô ai nossa minha mira tá uma delícia olha isso mano olha isso ah que coisa legal ainda bem que eu não caí na partida do Ninex essa arma aqui é o que uma 12 vamos ver é uma 12 é uma shotgun é uma shotgun deixa eu dar uma shotgada no peito dos caras aqui quer ver ficou olhando né não tá igual a 12 a origem do do Arzone não bom rapaziada tá aí minha segunda partidinha no 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 jogo fiquei em terceiro eu tava comecei muito bem depois eu parei né porque é normal fiz 7 kills ah fiz 1025 pontos tá ok é isso mesmo poucas ideias bom essas foram minhas duas partidas aqui no quadzinho não sei se eu faço mais uma não sei gostei do jogo vamos ver se for mapa diferente eu faço mais um agora se for mapa igual eu continuo nesse ah team deathmatch Moscou ah vai ser a mesma o mesmo mapa então eu vou ficando por aqui eu espero que vocês tenham curtido comenta aí mano se você conseguiu jogar se você não conseguiu tá lá no PS4 no Xbox One eu creio eu não sei na verdade se já tá liberado pra Xbox One e PC pesquisa aí mano que eu não manjo nada de código meu canal é de PS só tô fazendo isso aqui mesmo pra tá ligado deixar registrada a minha primeira partidinha desse novo COD porque eu espero muito o jogo é hipermil foi o nome do cara vamos ver calanzeira tá caindo uns caras aqui vamos ver vai que eu acho algum famoso pra colocar no título aí vai que o Ninex cai aqui de novo vou colocar o Ninex no título não tô nem aí vamos que vamos saiu caiu a partida travou aí agora vai aí Moscou de novo bom eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado deixe o like e comentário tamo jogando tamo pegando aqui o jeitinho vou jogar hoje mais um pouco pra ver como é que funciona velho não sei se eu jogo mais uma cara tô quase jogando mais um vamos jogar mais um vamos jogar mais um ah não dá nada não tá aqui pressa né das coisas vamos lá vamos lá vai logo tio começa logo o bagulho aí vai lá cadê meu KD meu KD tá horroroso fiz 7 kills gostei desse mapa mano eu queria jogar no mapa do Miami que eu vi lá tá deixa eu ver eu vou na vou trocar de arma cadê tem MP5 XM4 eu achei as armas muito parecidas mano tem sniper também né mas sniper nessa correria aqui eu gosto de usar sniper no no coisa no Warzone vai essa aqui mesmo vambora cadê vai liberar o bagulho ou não vai tá liberado só tá eu aqui cara cadê meu time ah bom achei que não tinha time falei ué que treta é essa será que eu tô sozinho contra a bot vamos lá meus queridos pra cima então o cara vindo ali Nandão já derrubou viu Nandão já tomou no zoinho aqui vai 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 bota a cara aí ô que fodido ah ele correu né quem tem cu tem medo né ah lá Nandão ah mano minha mira tá realmente uma tirissa mas faz parte do jogo vamos lá quem sabe eu consigo fazer uma partida um pouco melhor agora ô louco tio faz isso não é bixi que é bagunça nossa aí virou aí virou bagunça aí é demais vamos lá mano ué não passa aqui ah é um vidro invisível beleza cadê não peguei ninguém acertei ninguém aqui calma toma headshot não foi headshot não tá aparecendo headshot ali cara nossa nas costas é covardia mano ó é sacanagem vamos lá streak eu tô com streak não tô cadê o streak vamos lá fazer a duas kills até agora uma partida meio difícil minha ah acho que não consegui fazer duas kills seguidas nessa partida ainda ai vambora vamos pra cima mano tá um pouco de lag sei lá tipo não tá lagando o jogo mas eu sinto que demora um pouco pra registrar minhas balas tá ligado pode ser que eu esteja chorando talvez mas eu sei lá tô sentindo que demora um pouco pra bola pra contar a bala que eu acertei nos caras cadê esse maluco duas kills duas kills ó o cara ó o cara camperando nem começou o bagulho ah o cara já subiu tinha outro nas costas ó mas esse respaldo tá meio louco também né tá certo é uma beta é uma beta não é uma alfa questão do gráfico também provavelmente vai melhorar né mano matei matei fica tranquilo teammate já morreu também né agora tem que ficar tranquilo mesmo vamos ver é tem que ver como é que tá o respaldo só pra esse bagulho aqui mano vamos lá só vamos pra cima pra cima ó o cara ali é ele foi mais um pouquinho mais rápido que eu ai ai vamos lá pra cima pra cima pra cima cortei fatiei passou pegou o maluco matou tem outro aqui ó onde tá esse cara véi arranquei quase toda a vida do cara olha que massa agora que eu percebi que aparece a vida do cara em cima da cabeça né mano gostei do jogo mas até agora nada demais também tá ligado tá legal mas sei lá vamos ver vamos ver né os mapas finais e tal como é que vai ser esse bagulho aqui entendeu nossa acertei uma bala no cara meu Deus do céu tem que pegar o jeito aqui rapaziada até agora a arma que eu gostei eu joguei com 3 ou 4 classe essa aqui foi a miozinha mesmo vamos lá cara vamos lá pra cima ver o que a gente consegue aprontar aqui entendeu calma não pega muito de longe essas balas não tem outra ali ó tô louco tiozão drop shot você não manja não vamos lá tem mais mataram os dois ali tem que pegar as medainhas ai ai nas costas não nas costas não porra véi nas costas não caralho gostei do mapinha gostei do mapinha mas preciso ver mais ainda e claro criar minhas classe né e tal tô louco tio você tô louco que isso caralho que isso irmão o cara pulou igual uma rã ali tio ai ai não dá né esse cara tá marcando meu respawn vamos lá pra cima fatiou passou estratégia o conceito de estratégia em grego é estratégia em francês estratégia cadê vamos pega as medalhas aí cambada de chifrudo não precisa ganhar os bagulho parça ninguém tá muito ligando pra ganhar tá todo mundo muito querendo fazer kill ai nossa cartaz de 12 ah nem passou o replay mano como assim eita porra saí fora do mapa foi mal galera ué mas tá mal marcado aquilo ali né ou eu que sou burro mesmo talvez talvez seja ué tem que conhecer nossa ai ai os cara tá rápido na mira tem uns caras bons já ó peguei o avi vamos acho que é o avi isso aí é o avi é o vantizinho pra galera que isso que arma é essa que meu teammate tá usando aqui com o bagulho ó tá pô o cara tá só derretendo os malucos mano tô louco tio tomando bala aqui não mano tá meio confuso saber quem é o inimigo quem não é sei lá acho que eu tô meio vesgo também bora 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 boa deslizei tá porra que foi tá de shot gané ah mano o cara tava de espingarda não tava de mp7 o uz sei lá que arma que é aquela parece ser uma uz boa matei foi carregou vou pegar ali pra tentar ganhar sempre eu me foda tentando pegar medalhinha né vou pegar minha medalhinha não mano tô nem aí caguei pra medalhinha boa joguei a granada passei fatiou que isso que isso é louco ué entendi mais nada tô morrendo aqui sem saber da onde tá vindo a bala vamos lá quanto que eu tô tô em primeiro no time olha que beleza bacana você vê que o time ah essa daqui mano esse avião do caral ainda não você pode ver que o time tá bem pra caramba né eu sendo o primeiro do time é porque o negócio realmente tá constrangedor ai tá vibrando tudo ai 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 tá vibrando vamo lá vamo lá vamo lá nossa minha mira mano meia hora pra derrubar o maluco que porra é essa aqui eita porra olha só os cara tem que ter nave espacial cai no bagulho já caramba os cara tá bruto vambora vambora foco no objetivo foco no objetivo parça pra cima o que que aconteceu um raio caindo na minha cabeça ah mano eu não gostei desse ski streak ai não mano bagulho tá muito OP tá ligado vamo ver deslizei passei fatiei não tomei das costas deitei esperei o cara vim vem filha da puta vem vem aqui maldito vem ah morreu né ai ai susto cadê cadê os cara vamo ganhar esse caramba vamo ganhar sim vamo ganhar caramba caras que isso que absurdo nossa que absurdo só no rim só no fígado só no dedinho do pé na ponta da unha vem vem ah mano mentira essa era pra me ter matado pô ô louco ô louco minha segunda arma é aquela 12 chata vamo lá tentando dar uma concentrada aqui ver se eu jogo melhor nossa eu não consigo acertar as granadas você vê que eu to bem pra caramba não tem colete de alguém ali hein não tem colete de alguém aqui pô dá pra andar só assim vai 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 cadê cadê tem ninguém aqui cara carai o mapa tá muito grande eu acho pra pouca sei lá tá 6 vs 6 ah sai daqui cuzão me respeita respeita a minha história de black ops 2 seus frescos vamo lá pra cima dele meu controle não para de tremer velho o jogo inteiro tremendo é por causa desse avião que tá no ar aí regaçando o toba de todo mundo olha aí como eu foda eu estou vesgão hein vai tio sai da minha frente o cara me travou aqui nossa tem outro cara aqui onde aonde nossa que bagulho absurdo cara que bagulho absurdo são quantos pontos não é 75 é 100 nossa dropshot agora falhou tem uns caras que é ruim na mira quando você dá o dropshot as vezes atrapalha também porque daí você cai com a cabeça na mira do cara né aí fica complicado que massa que massa vida na nossa que fumaceiro ó descarreguei toda a minha raiva nele é assim que eu tenho raiva vamos lá caras cadê perdemos de novo essa bossanha bom tá aí mano minhas 3 primeiras partidas no bagulho fiquei primeiro no time fiquei primeiro no time tá valendo quantas kills 14 tá bom pra caramba é nóis valeu tamo junto e videozinha a parte é nóis tchau tchau tchau